Vamos lá, um, dois, um, dois, três Salve o quintal da Portela Salve Dona Ivone Lara Salve Dona Ivone Lara Tristeza, tristeza rolou nos meus olhos Do jeito que eu não queria E mais no meu coração, que tamanha covardia Assim velaram meu vinho, assim velaram meu vinho Assim sentaram minha alma, não cercaram o olhar Assim velaram meu vinho, pra eu deixar de te amar Assim sentaram minha alma, mas não cercaram o olhar Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Me vira pela bênção Me vira pela bênção Puseram a faca Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu me esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Saudade Me vira pela bênção Me vira pela bênção Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu me esqueço Mas quem disse que eu mereço Listeza, tristeza rolou nos meus olhos Do jeito que eu não queria E mais no meu coração, que tamanha covardia Assim velaram meu peito Assim velaram meu peito Pra eu deixar de te amar Assim sentaram minha alma, mas não cercaram o olhar Assim velaram meu peito Pra eu deixar de te amar Assim sentaram minha alma, mas não cercaram o olhar Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Puseram a faca Puseram a faca Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu me esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade Puseram a favor Saudade Me vira pela bênção E reviram Puseram a faca Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu me esqueço Mas quem disse que eu me mereço Lalaiáそうそう Lá 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 03 Lá 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 O Samba O Samba はい A noite tira de tocar madeira leyco a artefeza Mostrando que o Samba de casa recorreu a secureza Pra cantar particular O samba é a minha raiz Minha doença, meu viver E consola a beleza Que ninguém consegue achar Me guia na minha incerteza Não me deixa commeça Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Outra vez pra marcar O samba, o samba rei do peito O samba rei do peito Vou chorar, meu bem, não chora Vou chorar, meu bem, não chora Que eu já vou embora Que eu já vou embora Com Deus e nossa senhora Vou aqui agora E depois a juiz de fora Porque chegou a hora Vou por aí afora Vou chorar, meu bem, não chora Vou chorar, meu bem, não chora Vou procurar, a hora Uma negra, de Angola E que tem no nariz, de Angola A mulher do meu filho, de Angola E o nome dela, é Dora O nome dela é Dora A Aurora é minha senhora Não passe a bola, não bagunça o samba Se não, vou embora Até a viola, até a sol Chora, meu bem Pobre, pô, pê, 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 p O que anda na boca do povo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo. Vamos desmistificar o que anda na boca do povo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, tem coisas que é ruim de engolir, que não entra na cachola, tipo o homem que gosta de homem, o que que ele é? É homem igual qualquer homem, deixa de ter preconceito, é um ser humano, por isso esclareço, merece apreço, merece respeito, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, De novo, tem conceitos que emburram pra gente, mas se usar a mente, a gente estranha, a mulher que pega todo mundo, o que que ela é? Miranha, se engana na reflexão, quem responde a questão, logo assim de primeira, a menina que zoa o plantão, sem dar satisfação, pra ninguém é solteira, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, Vamos desmistificar o que anda na boca do povo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, Outro papo que muito se fala, em larga escala, mas é papo torto, que o melhor é se encher de bala, pois bandido bom, é morto, não sou defensor de bandido, mas pensa comigo, isso não satisfaz, pra gente, o bandido bom é o bandido que deixa essa vida pra trás, Vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, eu vou dizer, de novo, se você não entendeu, agora, acabou com o pandeiro, é portada, na palma da mão, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o que anda na boca do povo, vamos desmistificar o Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo Mas se você não entendeu, eu vou dizer de novo Se você não entendeu, eu vou dizer de novo A mulher na boca do povo, na boca do povo Fernando Procopio tinha o brito, tinha o brito Fernando Procopio Mas vem depressa pro meu samba que ele consola, viu? Menina, pra que desamor? Veja quanta beleza O samba, assim como a flor, também é naturista Menina, menina, pra que desamor? Veja quanta beleza O samba, assim como a flor, também é natural Vem sambar, vai 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 Não vai sambar na avenida O samba é o tesouro maior que se deixa na vida O samba é a liberdade sem sangue e sem guerra Quem samba de boa vontade tem paz nessa terra O samba é a liberdade sem sangue e sem guerra Quem samba de boa vontade tem paz nessa terra Vem sambar Vem sambar Vem sambar E vem pra roda menino Vem sambar Esse samba é da antiga E vem pra roda menino Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Esse samba é da antiga Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Esse sangra é antiga, de gente e amiga, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Todo mundo na palma da mão, na palma da mão Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Eu disse iaia, iaia Ioiô, iaia Ioiô, me mexer com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Todo mundo na palma da mão, na palma da mão Aê Vamos da mama, lá Alô, Rodolfo Caruso Olha a portela, aê Eu não tenho onde mora É por isso que eu moro, naê Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro, naê Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro, naê É por isso que eu moro, naê Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro, naê Onde é tia, 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 tia ā-tia, eu adoro, naá Tia, ida, tia, ó, tia Vem, eu adorara, te eu adoro , tia, oh, tia Segura na calha do boi, ô mulher Porque ele é sua vaca de fé, faz ele É na calha do boi, segura na calha do boi, eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na rede, eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na rede, eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na rede Sai do baradão, sai do baradão malandrado Chico Preto um baladro veneno Agora é celebro e vive de paixão Sorte dele, ser correspondido É bem sucedido, não é mais vã E o contrário foi o branco Chico E o bem tão rico, dono da paixão Trabalhando em poder financeiro Porque não há dinheiro de promoção É que ele quis viajar de Saveron Mas era a jacada, a reembarcação Mas o sonho naufragou Do de amor é difícil curar Mas o sonho naufragou Mas como dói a dor Como dói a dor de amar Esse se encontrou Você sabe que é chorar Esse mundo não tem professor A matéria do amor ensinar E que o povo se encontra todo Do de amor é difícil curar Ah, como dói a dor Como dói a dor de amar Esse se encontrou Sabe o que é chorar Esse mundo não tem professor A matéria do amor ensinar E que o povo se encontra todo Do de amor é difícil curar Chico Preto um baladro veneno Agora é celebro e vive de paixão Sorte dele, ser correspondido É bem sucedido, não é vai vão E o contrário foi um branco chico Todo era em torno rico, o dono da ração Não valeu Não valeu do poder financeiro Pois não há dinheiro que compra emoção Ele quis Ele quis viajar de Saveron Mas era a jacada, a reembarcação Que saiu, mas se calhou Não chegou alto Mas o sonho naufragou É dor de amor é difícil curar Mas o sonho naufragou Dor de amor é difícil curar Ah, como dói a dor Como dói a dor Como dói a dor de amar Esse desencantou Só porque ia chorar Nesse mundo não tem professor A matéria do amor ensina Nem tão pouco se encontra doutor Dor de amor é difícil curar É uma dor sem remédio para aliviar Dor de amor é difícil curar Se doer ou sofrer, mas não vou me acabar Dor de amor é difícil curar Dor de amor é difícil curar Dor de amor é difícil curar Jovem junto com a boca, perder ou ganhar Dor de amor é difícil curar A justiça divina que vai nos salvar Dor de amor é difícil curar Faz um sorriso bonito com a mim com grafada Dor de amor é difícil curar Difícil, é difícil, é difícil curar Dor de amor é difícil curar É um partido até um sorranho Dor de amor é difícil curar Dor de amor é difícil curar A com dói a dor A com dói a dor de amar Se desencantou Sabe quem é chorar Esse mundo não tem professor A matéria do amor ensinar Que é tão pouco se curta, doutor Dor de amor é difícil curar Esse mundo não tem professor A matéria do amor ensinar Que é tão pouco se curta, doutor Dor de amor é difícil curar Fantástico, fantástico É saber curtir a vida Me libertar com o Brasil Viver o sonho do meu bebê Vamos sorrir! 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 Esborra, corra atrás do seu apuro Lanta mole o caminho Sem desanimar Atende o sentimento de estima Vem deixar que usem flames Deixa de correr na fé A fé de ser Ao chegar ao fim de uma longa caminhada E ter feliz jornada A fé de ser Ao chegar ao fim de uma longa caminhada E ter feliz jornada Fantástico Fantástico É saber curtir a vida Se libertar com o Brasil Viver o sonho do meu bem que Sorri, cantar, sorri Sorri, cantar, saborear o doce mel Sentir no peito Sentir no peito o nosso bar Pai do céu Sorri, sorri, cantar, cantar, sorri Nada é saborear o doce mel Sentir no peito o nosso bar Pai do céu Irmão, na vida tudo passa Assim que nem fumaça perdida No ar Não há entre lamento e sofrimento Mas me vale o divertimento Que seu lar Menta Mas corra Corra, corra atrás do seu amor Passa a morte o caminho do mundo Sem desanimar A fé que incendeia a corteira Caiu, caiu, caiu A fé que incendeia a corteira Ao chegar ao fim de uma longa caminhada E ter feliz 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 Aí faz o formato Vamos chegar aí Faz o partido alto aí O partido alto aí Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Oi, ai, ai Eu faço das luas Eterna morada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Ai, ai, ai Eu faço das luas Eterna morada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minha sinécia é partideiro Ai, meu Deus Ilumina o meu terreno Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minha sinécia é partideiro Oi, meu Deus Ai, meu Deus Ilumina o meu terreno Quando o clarão Quando o clarão Da lua Ilumina a madrugada E aí E aí Oi, ai Eu faço das luas Eterna morada Quando o clarão Da lua Ilumina a madrugada Ai, ai, ai E aí Por vocação geral Por vocação geral Vamos lá Vamos lá Se fumaram Se fumaram Iiii Salve a malandragem E aí Até o maior do sol Porque sou homem da lua Ilumina a noite estrelada Eu sou de uma mulher só Boa noite, moça Boa noite, moça Boa noite Boa noite, moça Boa noite Boa noite estrelada Eu sou de uma mulher só Boa noite, moça Boa noite, moça Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minha sinécia é partideiro Timor 몰� która Ai, meu Deus Ilumina o meu terreno Ai, meu Deus Minha sinécia é partideiro Ai meu Deus, ai meu Deus, ilumina o meu Deus Quando o clarão, quando o clarão da lua ilumina a madrugada Ai, 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 ai Eu faço da lua até a namorada Quando o clarão da lua ilumina a madrugada Ai, 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 ai Eu faço da lua até a namorada Oh, se fumar, se fumar o... Ih, tô por uma soma bem-vinda Oh, que sou homem da sua, filho da noite estrelada Olha o trem, tem, olha o trem, tem Toda mulher é minha amada Sou homem da sua, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha marca Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha imaginar Pô, meu Pé Xox, aqui é a sua casa Ó, quero! Quem é sabe, hein? Quem é tá ligado, né? Vamos lá, joga num mi maior num partiloto pra gente Um pra trás Ó, Henrique Partido negro velho cansado Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto O nego vendando, nego vendando Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Bora, Bertinho! O nego vendando, nego vendando Negra sem cabelo é João Paletó sem manga é flusão Olha, moço, eu sou bravo Sou bravo, sou palentão Meu Deus! Tempo, chumbo, derretido Puspo, pala de canhão Eu entrei em verbo adentro Pra brigar com a mãe do cão Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Pra Elisa dei sandália Pra Maria um tamangão Pra Luisa dei a rosa Pra rosa dei um botão Cortei a calça comprida Pra andar de verbo adentro Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Vou mandando de improviso Porque hoje tô naquela Junto com essa rapaziada Que é tão linda, que é tão bela Peço uma salva de palmas Esse é o quintal da portela Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Vou dizendo, meu partido Vai com muita emoção O partido na portela É uma grande sensação E eu fico muito feliz Trazendo alegria pra esse povo Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Todo mundo bota um palma Pra essa realidade Nosso samba é muito puro Nosso samba é de verdade Olha só, para essa mesa É pura ancestralidade Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Golete curto, paletó no mesmo pano Golete curto, paletó no mesmo pano O nego vendando, nego vendando Nega sem cabelo é João Paletó sem mano é blusão Nega sem cabelo é João Paletó sem mano Se tu não versou, eu verso Hoje não vou ficar sozinho Tá aqui ao lado meu tio Tá tocando cavaquinho Ex-presidente da Portela É Procópio, é Serginho Paletó sem cabelo é João Paletó sem mano 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 Também vou dizer meu verso Tu não vai dizer sozinho Tô tocando meu cavalo E o meu nome é Serginho Mas você também é Procópio Você é o Fernandinho Oi O leite puto paletado Mediopana O leite puto paletado Mediopana Mediopana O leite puto paletado Mediopana O leite puto paletado Mediopana Mediopana O leite puto paletado Isso aqui é na Portela Tá virando um terreiro Todo mundo está cantando Todo mundo é patineiro Basta o copo Porque a gente é da mocidade Que é poder O leite puto paletado Mediopana O leite puto paletado Mediopana Mediopana O leite puto paletado Mediopana O leite puto paletado Mediopana O leite puto paletado Mediopana 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 Isso é partido alto Feito de improvisação E no comando, fita amarela, tá mandando a gravação Quem gostou desse improviso, fecha na palma da mão Olhete curto, paletado, me arrombando, me governando Olhete curto, paletado, me arrombando, me governando Quando para o partido, todo mundo pede bicho Vão cantando outro partido, numa mesma diretriz Vão mandando o meu peço pra essa gente feliz Olhete curto, paletado, me arrombando, me governando Olhete curto, paletado, me arrombando, me governando Eu vou lá pra Zona Oeste, vou subir minha colina Se eu estivesse na Bahia, ia lá na Amarelinas Todo mundo pote palma para a corte feminina Olhete curto, paletado, me arrombando, me governando Olhete curto, paletado, me arrombando, me arrombando, me arrombando Foi tomando o nome dela, antes da mente falhar Essa é a Juliana, minha filha, e a neta do Osmar Olha o bolete culto, palitado, meu pão, meu pão, meu pão Olha o bolete culto pra lá Bolete culto, palitado, meu pão, meu pão Bolete culto, palitado, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão A Juju que está no surdo, ela não está de bobeira Ela também é família, carrega a nossa bandeira Isso é muito swing do terreiro madureiro Bolete culto, palitado, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão É mais gente que a família é que vem assim Alô, Eduardo, olete culto, palitado, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão Alô, Felipe Patineiro de verdade, bebi água de pica Todo mundo assim cantava Você bebe que estica Pra topar uma pão Quem sou que está aqui na corrida Boletico do paletónimo Boletico do paletónimo Boletico do paletónimo Boletico do paletónimo Alô Ari, alô Bocadinho Alô Osasco Comandando o meu partido Onde logo tem que sair Esse é menino pra dote Todo mundo vê aí Ele é filho do Anderson E neto do Piravaí Boletico do paletónimo 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 A semana inteira ela só quer saber de samba A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trampou faculdade, largou os estudos, não quer trabalhar Ela só quer saber de samba A semana inteira ela só quer saber de samba A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trampou faculdade, largou os estudos, não quer trabalhar Ela só quer saber de samba Já fez amizade com a rapaziada, já tem passe livre em qualquer parada Não importa onde seja o pagode que ela vai lá Vai lá, vai lá Conhece de pó todo o repertório e fica bolada Se tem falatório na roda de samba, só o samba ela quer estudar A semana inteira ela só quer saber de samba A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trampou faculdade, largou os estudos, não quer trabalhar Ela só quer saber de samba Não tem tempo quente, não tem temporal No morro, no asfalto, chega na moral Não importa se é microfonado ou só no gogó Gogó, gogó Partido ela bate na palma da mão Dolente ela canta com o coração Ela vai ser memó, sustenido, maior ou menor A semana inteira ela só quer saber de samba Olha a palma da mão, olha a palma da mão Olha a palma da mão, da mão, da mão, da mão Lá de casa Mandei minha nega pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela Mandei minha nega pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela Ela foi perela, ela foi perela Ela foi perela É que eu tava tocando pagode com a rapaziada no pé da ladinha A nega pediu um trocado pra comprar limão, ela não fez a perela Mandei minha nega pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela Ela foi perela Mandei comprar pepino, abacate e laranja pira A nega me deu uma pernada, tomou uma gelada e não fez a perela Mandei minha nega pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela Mandei minha nega pra perela, não foi pra perela, não foi pra perela Ela foi 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 perela Foi no samba quente que eu vi o Mariana chorar Por causa de si, eu não adoro que era O homem malete chorou Ai, sabor, o samba se acabou Foi no samba quente que eu vi o Mariana chorar Ai, chorar por causa de si, eu não adoro Eu não adoro que era o homem malete sambou Ai, sambou e o samba se acabou Nesse dia, quem tava lá Só podia, ninguém esperava Ai, Luzia, quis avisar Ai, dono, quem escutou E antes a reza do canto, uma bagalha abraça Na lei do morro, o segredo é fundamental Ninguém sabe quem é matou nem se for por vingança Amanhã seguinte, tudo voltou ao normal Essa história o povo não lê no jornal, falei pra você Essa história o povo não lê no jornal, falou pra você Olha o samba se há, olha o samba se há, olha o samba se há Olha o samba se há, olha o samba se há, olha o samba se há Está na hora Santa e até a lua na mãe Olha só a bacio pergunta Olha só a bacio女ga Guerra denying da despoio Que ele me abraça Olha só a bacioja Olha só a bacioja Olha só a bacioja Olha só a baciata Olha só a bacioja Olha só a bacioja Olha só a bacioja Olha só a bacioja Muita Bahia queimou, queimou, deixa queimar Que não tem cabelo, não carrega a pressa Que não tem amor na Bahia, não leva lembrança Que não tem cabelo, não carrega a pressa Que não tem amor na Bahia Na realidade venho lhe dizer E a emoção morava com você E era melhor me afastar dos braços do seu desamor Nas curvas do seu caminhar Do novo desejo de estar mais uma vez ao lado seu Pra ter o seu calor Belo condutor de tanta ambição E assim me afastei de você E reformulei meu viver Pra não aterna chama da desilusão realidade A realidade veio lhe dizer Que a emoção morava com você E era melhor me afastar dos braços do seu desamor Nas curvas do seu caminhar Do novo desejo de estar mais uma vez ao lado seu Fazer o seu calor Belo condutor de tanta ambição E assim me afastei de você E reformulei meu viver Pra não aterna chama da desilusão Eu tovi de uma vez lhe dizer Adeus Não confio no pranto dos homens O teu braço já vai vir a tocar Pois sua falsidade está no ar É lembrando as promessas que você me fez Foi a voz da razão que falou É em mim Coração quando é bom não merece De fim Nos seus braços eu pude perceber Uma brisa sua vira e vitó E você é um lenço sujo de batom Na realidade Na realidade veio lhe dizer Que a emoção morava com você E era melhor me afastar dos braços do seu desamor Nas curvas do seu caminhar No longo desejo de estar mais uma vez ao lado seu Fazer o seu calor Belo condutor de tanta ambição E assim me afastei de você E reformulei meu viver Pra não aterna chama da desilusão Resolvi de uma vez lhe dizer Adeus Não confio no pranto dos homens No seu barco já vai vir a cortar Pois sua falsidade está no ar É lembrando as promessas que você me fez Foi a voz da razão que falou Coração quando é bom não merece Nos seus braços eu pude perceber Uma brisa sua vira e vitó E você é um lenço sujo de batom Nos seus braços eu pude perceber Uma brisa sua vira e vitó E você é um lenço sujo de batom E você é um lenço sujo de batom Se ela bebesse eu diria Que por causa da bebida Ela se procedia Estou cansado de falar E dar conselhos todo dia Todo lugar que ela mora Todo lugar que ela mora Quando ela embora Com razão Todo lugar que ela chega A da nada da negra Arranca a confusão Que mulher, que mulher Que mulher Que mulher Que mulher Todo lugar que ela mora Todo lugar que ela mora Quando ela embora Com razão Todo lugar que ela chega A da nada da negra Arranca a confusão Que mulher, que mulher Aliceto Vigia Aliceto Aliceto Sape zergrete Caio do chapaquinho Caio do chapaquinho Carpeio do chapaquinho Atender o nome A vida As famas do cavalo Ré menor, ré menor, ré menor Outro sábado aqui Outro sábado aqui Nesse chão É Salve clara Ninguém ouviu o urso no sádio do fogo do Brasil O lamento triste sempre pôr Desde que o Rio Guerreiro foi pro cativeiro e de lá o canto O canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos incorporentes Pela quebra das correntes Nada adiantou Tem de guerra e paz de paz e guerra Todo o povo dessa terra Quando pôs de cantar Cantar de novo Recua a noite e dia Queres o vencedor A caixa no dia O canto do trabalhador Esse canto que deveria ser um grande aleluia Sou apenas como um sádio do fogo Uh-oh, uh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uou, 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 uou. Aê, Quintal da Portela, é só alegria.